A história de Teseu e do Minotauro é um dos contos mais conhecidos da mitologia grega. O jovem herói usou astúcia e habilidades de luta para matar um monstro feroz e aterrorizante. No entanto, a derrota do Minotauro é apenas uma das lendas de Teseu. Como muitos outros heróis, havia muitas histórias contadas sobre sua vida e outras aventuras. Isso é especialmente verdadeiro, uma vez que Teseu era um lendário rei da cidade de Atenas. Como a cidade tinha uma rica cultura literária, muitas histórias sobrevivem das façanhas do herói. Teseu derrotou muitos monstros antes de encontrar o Minotauro e teve muitas aventuras depois. Como um dos maiores heróis da mitologia grega, Teseu tinha uma mitologia que ia muito além de sua luta contra o Minotauro. Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico e não perder os nossos próximos vídeos. Quando Teseu partiu da terra natal de sua mãe, ele teve que escolher entre duas rotas para chegar a Atenas. Viajar por mar era mais seguro, mas a rota terrestre oferecia mais oportunidades de glória. O jovem herói escolheu a rota terrestre mais perigosa entre Toezen e Atenas. Isso o levou perto de seis monstros que ele teria que derrotar para chegar a Atenas e reivindicar seu lugar como herdeiro do rei Egeu. Em Epidauro, Teseu encontrou Perifetes, um bandido do submundo. Perifetes empunhava um enorme taco que ele usava para bater em seus oponentes na terra. Perifetes era forte, mas ele também tinha apenas um olho e era coxo em uma perna. Teseu foi capaz de superá-lo e roubar seu icônico taco de bronze. A próxima entrada para o submundo que ele passou foi perto do Istmo de Corinto. Esse lugar era guardado por Sines, que matava seus inimigos de uma maneira cruel. Sines inclinava dois pinheiros um em direção ao outro e amarrava seus oponentes entre eles. Quando as árvores se separavam, seus inimigos eram rasgados ao meio. Teseu conseguiu matar Sines com sua própria armadilha. Ele então seduziu a filha do bandido. Mais tarde, ela deu à luz a Melanipo, que fundou os assentamentos de Caria. Perto de Cromion, ele derrotou a pomba cromioniana selvagem. O porco selvagem destrutivo às vezes era dito ser a mãe do temível javali calidoniano. O quarto local era um penhasco perto de Megara, onde outro bandido, Ciron, chutou viajantes em Caltos para o lado até a morte. Teseu o jogou do penhasco antes que ele tivesse a chance de atacar, e seu corpo foi comido por uma monstruosa tartaruga marinha. Perto de Eleusis, Teseu foi desafiado para uma luta livre por Cecíion. Ele foi o primeiro homem a derrotar o rei local, que havia matado todas as outras pessoas que ele havia desafiado e derrotado antes. Teseu finalmente se deparou com Procusto, a maca, nas planícies de Eleusis. Procusto os matou suas vítimas sob um disfarce de hospitalidade. Procusto oferecia aos viajantes uma de suas duas camas, cada uma com um tamanho estranho. Se eles escolhessem a cama mais curta, eles os fariam se encaixar, cortando seus pés. Mas se eles escolhessem a cama mais longa, ele os esticou até a morte. Teseu virou a mesa sobre este último ladino, cortando suas pernas e sua cabeça. Cada um dos inimigos que Teseu enfrentou na estrada guardava uma estrada para o submundo. Ao derrotá-los, ele não apenas provou ser um herói, mas também como um mestre sobre as forças mortais. Quando Teseu finalmente chegou a Atenas, ele não foi imediatamente recebido como filho do rei. Ele não anunciou sua identidade quando entrou na cidade, preferindo ver onde estava e obter uma medida para a corte de seu pai primeiro. Por causa disso, o rei Egeu não foi a primeira pessoa que ele conheceu lá. Em vez disso, ele foi visto pela esposa do rei. Ele havia se casado com a bruxa Medéia, que era uma mulher astuta e impiedosa. Medéia foi observador o suficiente para reconhecer imediatamente as semelhanças entre o recém-chegado e seu marido. Ela temia, com razão, que a chegada de um herdeiro legítimo ao trono de Atenas ameaçasse sua própria posição. Como Egeu não tinha filhos, assumiu-se que o filho de Medéia, Medo, seria nomeado como seu herdeiro. A chegada de Teseu ameaçou este plano. Medéia esperava que ela pudesse se livrar do pretenso príncipe antes que seu marido soubesse de sua chegada. Ela pediu a Teseu como um herói para provar sua coragem matando o touro maratonista. O touro era, de fato, o touro de Creta que havia gerado o minotauro. Depois que foi trazido para o continente como um dos trabalhos de Hércules, ele se soltou e correu descontrolado por toda a área. O touro finalmente se estabeleceu perto de Maratona e estava destruindo terras agrícolas e aldeias lá. Derrotá-lo, que tinha sido uma tarefa digna de Heracles, realmente testaria as habilidades de Teseu. Teseu estava à altura da tarefa, no entanto. Para o desânimo de Medéia, ele foi capaz de capturar o touro maratonista e trazê-lo de volta a Atenas para ser sacrificado. A busca para matar o touro testou mais do que suas proezas físicas, no entanto. Também demonstrou sua nobreza de caráter. No caminho para a Maratona, Teseu foi levado por uma viúva idosa chamada Ekali. Ela lhe deu comida e abrigo de uma tempestade, e jurou que ofereceria um sacrifício a Zeus se Teseu conseguisse derrotar o touro. Quando voltou, Teseu visitou a cabana de Ekali para lhe contar sobre seu sucesso e agradecê-la por sua hospitalidade. Ele descobriu que ela havia morrido naquele dia, no entanto. Teseu enterrou Ekali e completou os sacrifícios que ela havia jurado dar. Incapaz de agradecê-la, ele mais tarde a honrou nomeando um dos distritos da Ática em sua homenagem, tornando seus cidadãos seus descendentes honorários. Quando Teseu voltou do labirinto do Minotauro com os jovens atenienses sobreviventes, sua mente estava preocupada. Ele havia passado por uma grande provação e foi instruído por Atena a deixar para trás Ariadne, a mulher que ele amava, para que ela pudesse se casar com um deus. Ele esqueceu uma promessa a seu pai, portanto, de que ele usaria o navio para sinalizar o resultado de sua busca. O navio que levou os jovens atenienses à Creta carregava velas negras de luto, mas se ele conseguisse, havia prometido trocar as velas por brancas. Quando Egeu viu velas negras aparecerem no horizonte, portanto, ele acreditou que seu filho havia falhado. Teseu, juntamente com os outros jovens, homens e mulheres, tinha sido vítima do Minotauro. Em desespero com a perda de seu recém-descoberto herdeiro, Egeu se jogou no mar. Mais tarde, foi chamado de Egeu em sua memória. De acordo com Plutarco, ele manteve seu navio no porto como um memorial para Egeu e os jovens que haviam sido enviados para o Minotauro antes de sua chegada. O navio tinha que ser mantido em condições de navegar para honrar um voto a Apolo. Após o sucesso de Teseu, o navio foi levado para Delos a cada ano para prestar tributo ao deus por apoiar os atenienses contra o Minotauro. Com o tempo, o navio começou a mostrar sinais de decadência. Quando as tábuas apodreciam ou as velas arrancavam, Teseu ordenava que fossem substituídas para manter o memorial. Eventualmente, cada pedaço do navio foi substituído. Não havia uma única prancha que fosse original para o navio que retornava de Creta. O navio de Teseu não era um mito, mas um problema filosófico. Em que ponto, Plutarco perguntou, o navio no porto de Atenas não era mais o navio que tinha vindo de Creta? Plutarco questionou se o navio de Teseu ainda existia depois que cada tábua havia sido substituída. Enquanto a galeria cerimonial ainda era chamada de navio de Teseu, Plutarco desafiou seus leitores a decidir se realmente se poderia realmente dizer que ainda era o mesmo navio. As aventuras de Teseu continuaram muito depois que ele se tornou rei de Atenas. Algumas delas envolveram seu amigo mais próximo, Pirito. Pirito era o rei dos Lápidas, uma tribo lendária da Tessália. Os dois se tornaram amigos por causa de um desafio. Pirito tinha ouvido falar da força do rei ateniense, mas queria ver por si mesmo se as histórias eram verdadeiras. Para testar Teseu, ele roubou o gado de maratona e os expulsou da Ática. Teseu perseguiu e logo alcançou o ladrão de gado travesso. Eles se prepararam para lutar, mas ficaram tão impressionados um com o outro que escolheram se tornar amigos. De acordo com algumas fontes, Pirito finalmente conseguiu ver a força de Teseu durante a caça ao Javali Calidônio. Enquanto a Atalanta foi finalmente declarada vencedora por dar o primeiro golpe contra a besta, Pirito e Teseu continuaram a ficar impressionados com as habilidades um do outro. Homero fez referência a uma história perdida na Ilíada, na qual os dois amigos uniram forças para destruir uma tribo selvagem que habita a montanha. Na Ilíada, Nestor descreveu isso como um encontro entre os homens mais fortes da história e os inimigos mais fortes possíveis. Uma história de Teseu e Pirito que sobreviveu, no entanto, é o relato da festa de casamento deste último. Pirito se casou com Hipodâmia. Teseu e Pirito uma vez decidiram que, como filhos de Poseidon e Zeus, respectivamente, eles deveriam se casar com filhas dos deuses em vez de mulheres mortais. Eles conspiraram juntos para sequestrar duas das filhas de Zeus e forçá-las a se casar. Teseu escolheu Helena, que ainda era uma jovem na época. Eles a sequestraram e a deixaram sob a custódia de sua mãe, Etra, até que ela tivesse idade suficiente para se casar. Helena logo foi resgatada por seus irmãos, Castor e Pollux. Mas Teseu e Pirito decidiram ainda ir em frente com a segunda metade de seu plano. Pirito havia escolhido uma noiva ainda mais renomada e que seria mais difícil de sequestrar. Ele queria se casar com Persephone. Persephone já era esposa de Hades, mas Teseu e Pirito não se intimidaram. Eles viajaram para o submundo para encontrar e roubar sua rainha. Eles vagaram pelo submundo sem rumo, sem encontrar o paradeiro de Persephone. Dominado pela exaustão, Teseu sentou-se em uma rocha para descansar. Assim que ele se sentou, no entanto, ele foi tomado pela paralisia. Incapaz de se mover, ele não pôde ajudar Pirito quando seu amigo começou a gritar. Pirito tinha sido atacado pelas fúrias, os espíritos vingadores que puniam os criminosos. Seu plano para sequestrar Persephone foi uma afronta aos deuses e as fúrias foram impiedosas em sua punição. Enquanto levavam Pirito para longe, Teseu permaneceu imobilizado na rocha. Ele ficou lá por meses, sofrendo por si mesmo e por seu melhor amigo. Um alívio finalmente veio quando Hércules foi enviado para o submundo durante seus trabalhos para capturar Cérbero. Quando ele reconheceu Teseu, ele pediu a Hades e Persephone que mostrassem misericórdia ao heróico rei. Persephone concordou em libertar Teseu, uma vez que o plano não tinha sido dele. Pirito, no entanto, não pôde ser salvo das fúrias. Teseu finalmente se casou com uma mulher mortal, que era a neta, não a filha de Zeus. Sua esposa era Fedra, filha do rei Minos e irmã mais nova de seu primeiro amor, Ariadne. O casal teve dois filhos juntos, mas havia pouco amor entre eles. Eventualmente, os pensamentos de Fedra começaram a vagar para outro homem. Esse homem, infelizmente, era o filho mais velho de seu marido. Hipólito era filho de Teseu e da rainha amazônica Hipólita. De acordo com alguns relatos, seu amor por seu enteado não era inteiramente culpa de Fedra. Afrodite a maldiçoou-a quando Hipólito desprezou a deusa para seguir Ártemes em seu lugar. Como seguidor de Ártemes, Hipólito fez um voto de castidade. Mesmo que Fedra não fosse sua madrasta, ele ainda a teria rejeitado por devoção à sua deusa. Fedra estava tão apaixonada por seu enteado que decidiu que não poderia viver sem ele. Antes de se matar, no entanto, ela escreveu uma carta a Teseu. Para evitar que sua reputação fosse manchada na morte, Fedra alegou que Hipólito a havia agredido e ela estava cometendo suicídio para se poupar da vergonha. Quando Teseu ouviu essa mentira, ficou enfurecido. Poseidon havia concedido a seu filho o poder de fazer três desejos. Teseu usou o primeiro deles para amaldiçoar seu próprio filho. A maldição fez com que os cavalos de Hipólito ficassem assustados com a visão de um monstro marinho. Assustados, eles correram soltos e arrastaram seu dono até a morte. Teseu estava convencido de que a justiça havia sido feita, até que Ártemes lhe disse a verdade do engano de Fedra. Ártemes jurou que se vingaria de um dos seguidores de Afrodite em troca. Nos últimos anos, surgiu a crença de que Asclepio havia ressuscitado Hipólito e ele viveu no Lácio, na Itália. As meninas ofereciam mechas de cabelo para ele antes de seus casamentos. Já conhecia essas histórias de Teseu ou só conhecia a lenda do Minotauro? Deixe a sua resposta aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Até a próxima!